Olá pessoal, sou Marilda Rezende, professora de arte. Por favor, dê like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 4 do 6º ano do Fundamental de Arte da Semana 3. O tema é Como Podemos Fazer Música? Você já ouviu falar em Flashmob? É um movimento artístico geralmente organizado pelas redes sociais. Mas essas ações, pessoas que não necessariamente se conhecem, marcam encontro em espaço público para realizar uma ação coletiva, inusitada e previamente combinada. E em seguida dispersam-se. Pode ser uma dança, uma música, um jogo ou qualquer atividade que possa ser executada por muitas pessoas ao mesmo tempo. A escola O Caminho do Canto, criado pela pesquisadora vocal Andréia Drigo, concebeu Espiralados, um Flashmob que aconteceu em 2014 em São Paulo. Nessa apresentação, o canto foi improvisado, já que o grupo que se reuniu não tinha uma música pré-definida para cantar. O que aconteceu nesse Flashmob foi uma exploração sonora coletiva, acompanhada de movimentos corporais. A ideia é corpos anônimos na multidão que subitamente espiralam e emergem do oceano dos ruídos e das dissonâncias do ambiente para tecerem juntos os fios melódicos, que escrevem uma efêmera harmonia sobre o caos cotidiano. Existe também outra forma de improvisar, que se chama Voice Improvisation. Consiste em um jogo em que o músico e a bailarina não há o que comanda e outro que obedece. Ao contrário, estabelece-se uma conversa por meio de sons e movimentos. Existem também alguns poemas improvisados, chamados de Repentistas. Em sua improvisação, é feita com letras. Os poemas falam sobre temas pré-definidos e seguem uma estrutura textual específica para cada tipo de música. O número de versos, a extensão e o acento das frases e a localização das rimas são determinadas para o tipo de hino que está sendo cantado. O acompanhamento dessas canções costuma ser feita sobre uma viola e os dois cantores competem entre si. Todos responderam e comentaram as canções que a outra parte havia cantado antes ou iniciaram novos desafios e provocações. Vamos à atividade. Outra maneira de unir a dança, música e o improviso é por meio de jogos e de videogame que funcionam integrados à movimentação do corpo. Os equipamentos possuem sensores capazes de captar o movimento do corpo dos jogadores e os participantes devem imitar as ações que aparecem. Em alguns desses jogos, há momentos em que o jogador cria sua própria coreografia, chamada de freestyle. Faça uma pesquisa sobre jogos de videogame e danças através de entrevistas de amigos e familiares. Pergunte a eles, primeiro, qual o papel da música nos jogos? Segundo, eles estimulam uma escuta musical atenta? Terceiro, imitar pode ser um estilo interessante para aprendizado de música e dança? E qual sua opinião sobre esses jogos? Registre em uma folha separada. Veja esse pequeno exemplo. Vocês vão fazer de acordo com o que vocês pensam sobre isso. São características de Flash Mob. Letra A. Flash Mob é uma concentração repentina de pessoas em determinado local para realizar uma performance previamente combinada. Essa está correta. Letra D. Flash Mob é uma concentração de pessoas em determinado local apropriado para apresentações para realizar uma performance previamente combinada. Essa está errada. Letra C. Flash Mob é um estilo de dança repentina de pessoas em determinado local para realizar uma performance previamente combinada. Não, não é só um estilo de dança. Pode ser música e várias outras linguagens. Letra D. Flash Mob é uma apresentação musical. Não, também não é só apenas isso. Número 3. Vamos escrever um repente? Eu pergunto e você responde. Vou fazer-lhe uma pergunta. Será que isso faz sentido? Vou finalizar essa prosa. Então, até o próximo vídeo.